Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras Por esses quintais adentro vamos às raparigas solteiras Vem agora e vai subir a palco a turma de São Paulo Estímulo Frida O vosso aplauso Estímulo Frida Vem agora e vai subir a palco a turma de São Paulo Estímulo Frida Vem agora e vai subir a palco a turma de São Paulo Estímulo Frida Vem agora e vai subir a palco a turma de São Paulo Estímulo Frida Vem agora e vai subir a palco a turma de São Paulo Estímulo Frida Amém. 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 Amém.